Então, a água, o espaço, o universo feminino, assim como os modos corporais, são tudo temas que me inspiram e nesse universo, e após um estudo prolongado acerca das coisas que me acontecem, é que surgem os meus objetos, na minha criação. Então, procuro sempre buscar a relação mais íntima das coisas, e por isso é que estas são as grandes temáticas que me acompanham, assim como autores que falam sobre o mesmo, porque acredito que quanto mais íntimo, mais universal se torna, e é isso que eu busco no meu trabalho, é a busca dessa intimidade. Legenda por Sônia Ruberti